Oh, oh novinha Oh, oh novinha Vem pra vielinha, traz a amiguinha Vem pra vielinha, traz a amiguinha Vá sentar na pica Vá sentar na pica Vá sentar na pica Vá sentar na pica De um jeito tranquilo, de um jeito maneiro De um jeito de boa, de um jeito ligeiro Do jeito que você pedir Ou do jeito que eu mandar Tá pica, tá pica, tá pica Tá pica, tu vai sentar Vai quicar, se acabar Ela vai se quebrar Então esfrega esse bumbum pro pai Hoje nós vamos fuder Tu não pode se esquecer E depois que tu pinou Tu vai baixo Escorrega no caralho Escorrega Oi menino Então esfrega esse bumbum pro pai Hoje nós vamos fuder Tu não pode se esquecer E aí DJ, que SP? Oh, nove, ah Oh, nove, ah Vem Favielinha, traz a amiguinha Vem Favielinha, traz a amiguinha Vá sentar na pica, vá sentar na pica Vá sentar na pica, vá sentar na pica De um jeito tranquilo, de um jeito maneiro De um jeito de boa, de um jeito ingero Do jeito que você pedir Ou do jeito que eu mandar Tá pica, tá pica, tá pica, tá pica Tu vai ajeitar, vai quicar, se acabar Ela vai se requebrar Então esfrega esse bumbum pro pai Hoje nós vamos fuder, tu não pode se esquecer E depois que tu empinou, tu vai embaixo Escorrega no caralho, escorrega Oi meni, então esfrega esse bumbum pro pai Hoje nós vamos fuder, tu não pode se esquecer E aí DJ Gui SP Uh, 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 uh Obrigado.